Como é que tu começou na música, né? Como é que foi esse teu início? O que que te levou para a música, Edu? Conta pra nós aí. Bom, a relação com a música, ela vem desde muito cedo, né? Através do meu pai e do meu irmão. Mas o interesse mesmo em fazer parte disso, né? Entrar nesse universo veio com a minha vinda para Guaíba em 2002. Eu tinha 14 anos. Veio de onde? Eu vim de Santa Maria. Santa Maria? Ah, nasceu lá. Não, eu nasci em Esteio. Nasci em Esteio, morei em... Aliás, nasci em Sapucaia, mas morava em Esteio. Ah, pertinho, né? Até os dois anos. E fui para Porto Alegre com quatro anos e de lá sim. Depois de... Aliás, fui com dois anos para Porto Alegre e com seis, de cinco para seis anos, fui para Santa Maria. Então, me criei em Santa Maria, né? Morei dez anos lá e quando eu tinha 14 anos, o meu pai teve que se operar a segunda vez da coluna. Hum. Por causa da Enner de Disco e tal. Ah. E me pediu para vir ficar um ano aqui, né? Cuidando dele e tal, porque nessa segunda tinha sido punk, ele precisava de alguém para ajudar ele e coisa e tal. Vim para cá. E nesse primeiro ano já, eu comecei a ter contato com o cavalo, né? Com a lida do campo e com o instrumento, né? Que ele já tentava me empurrar a água lá abaixo, quando mais novo, só que não era da minha vontade na época. Tipo, ele largava no meu colo, me ensinava alguma coisa, ele virava as costas, eu deixava a garota e o sofá. Ele era da música, assim, ou ele era só um entusiasta, assim? Não, ele... Um pouco dos dois, na verdade, né? Ele teve algumas participações, nunca teve nada gravado dele, assim, mas era um grande trovador, ele declamava muito bem também, compunha, escrevia e tem participações em alguns discos da época, assim. Então, eu... A minha rotina era, final de semana, quando ele trabalhava na campanha, né? Na Fundação Nacional de Saúde. Uhum. E aí, durante a semana, matava mosquito, barbeiro, fazia essas campanhas da Funasa, na época Sucã, e quando chegava no final de semana, ele me buscava em Santa Maria, na sexta-feira, e eu ia pra cidade onde ele tava fazendo campanha, né? Ou vinhamos pra Guaíba, ou pra Barra do Ribeiro, onde eu tenho grandes amigos também, e me criei ali. E aí, nessa função de ele tentar me ensinar, eu não queria aprender e coisa e tal, né? Foi se enrolando até os 14 anos, quando eu vim morar com ele, daí em Guaíba, e comecei a lidar com um cavalo, na época ele tinha quatro cavalos cocheirados, com problema na coluna e com um monte de bicho pra cuidar, né? Uhum. Aí, eu me lembro, eu me lembro direitinho, assim, quando eu decidi mesmo que deu o estampido, ele tava tratando os peixes no açude, nos fundos de casa que nós tínhamos, e eu peguei a gaita. Olha aí. E a parte difícil de aprender o instrumento é a hora de juntar as duas mãos, né? Tocar ao mesmo tempo a mão direita com a mão esquerda e tal. E era isso que eu achava chato, né? Porra, eu não conseguia pegar o troço e sair tocando, e eu achava chato, largava a gaita e eu disse, não quero isso aí. Não é pra mim. Não tem perna em cabeça isso aí, não tem graça nenhuma. Tentar um troço e não conseguir, eu preferia andar de bicicleta, que era só não cair, né? Uhum. E aí, nessa saída dele, eu peguei a gaita dele no sofá e tal, e fui tentar fazer. E saiu, saiu, consegui tocar as duas mãos, pá, saí correndo com a gaita lá pro açude, olha aqui o que eu consegui e tal, mostrei pra ele. Ele, olha aí, viu só, e aí eu, tá, me ensina outra. Aí ele me ensinou outra música. Tu lembra da música qualquer? Lembro, lembro. É a música que eu passo pros meus alunos, né? A primeira música que eu aprendi é a primeira música que eu ensino. Bom, de repente, toca... Vou, vou tocar. É, depois, aí, ou agora, se quiser tocar. Aí, aí eu peguei e... Aí ele me ensinou a segunda, me ensinou a segunda e eu, pá, comecei a me empolgar, né? E ele, tá, me ensina a outra agora, né? E ele, não, mas eu só sei essas duas. E aí eu peguei e eu digo, pá, o que que eu vou fazer, né? E tive que me virar sozinho. Então, eu sou autodidata por isso, né? Ele me instigou a aprender o instrumento, mas tinha só as limitações. Ele cantava, ele compunha, tocava violão, né? Mas a gaita era uma coisa que ele tinha uma paixão, mas não era um grande instrumentista, né? Então, ele aprendeu aquelas duas músicas ali, as outras ele aprendia um pouco e, no fim, não saía conforme era e coisa e tal. Então, as que ele tinha, assim, que... Não, essas são as que estão mais parecidas, que foi o que ele conseguiu me passar. E aí eu comecei a tirar a música do único jeito que eu tinha a possibilidade na época, né? Que só o que o pai tinha pra escutar em casa era um toca-disco, né? E aí eu tirava a música de ouvido de LP. Escutando ali? Sim, aí levantava a agulha, né? Aí tentava tirar aquele pedaço ali, baixava a agulha, torcia pra quando a agulha baixasse, caísse mais ou menos aonde eu tinha parado e tal. Muita gente que tá assistindo nem sabe o que é um LP, mas eu tirava a música de LP, né? É a primeira pessoa que eu escuto falar do LP. Eu já escutei gente falando do toca-fita, né? Tipo assim, né? Sim, o toca-fita ainda vai pra frente, pra trás, né? O toca-fita é uma evolução, né? Sim, sim, sim. A realização da minha vida foi quando eu tive um Ok Tok, né? Que dava pra dar pause e voltar, né? E o Báculo ali foi uma ferramenta fundamental depois, né? Ah, com certeza, isso aí te ajudou muito na questão de percepção musical, né? Sim, só que aí é que tá... Desenvolveu na marra ali, né, cara? Eu me acho muito ruim de ouvido. É? Vai, Deus do livro, se tu pegar a gaita aqui e compor uma música, por exemplo, pode ser nessa gaita aqui, né? Eu vou pegar a mesma gaita e a impressão que eu tenho é que tirar todas as notas que tinha nela e... Não sai na gaita. Eu não consigo achar muitas vezes e não consigo entender como, né? Mas aí, claro, vem as facilidades da tecnologia, né? Que nem tu vai tirar uma música do YouTube, por exemplo, que tu pode reduzir a velocidade. Sim. Em MP3 no computador também vai aprimorar mesmo, se consegue diminuir. Porque tem muita coisa que não é que seja difícil, é que são... Que eu me dei conta disso com o tempo, que são características de cada compositor, né? Tanto que tem muitos compositores que eu tirei duas, três músicas e dali pra adiante as outras deles passaram a ficar fácil de tirar. Porque tem certas características que depois que tu pega, tu vai ver aquela característica em todas as composições, né? Sim. E isso acontece comigo também, né? Quando eu componho, muitas vezes a gente cai caindo num... Fazendo em uma música uma composição nova algo que tu já usou em outra... É, fica uma marca d'água ali do compositor. É uma identidade, na verdade, né? E eu acho muito importante isso, porque é o que é característica, né? Sim. Esse dia tocou o celular de uma aluna minha, assim, e aí eu bem assim... Isso aí é comaceto, né? E ela... Como é que tu sabe só de ouvir? Eu digo, sim, é o toque do comaceto, não tem como não saber. Assim como o Renato tem a... A característica dele, de Huberto Bergamo, inúmeros gaiteiros que, pelo toque, o timbre da gaita são instrumentistas que usam há muitos anos o mesmo instrumento, então tem aquele timbre diferenciado, né? E aí isso, com o tempo, a gente passa a incorporar ao nosso estilo também e aí se moldar, né? E hoje tu tem também, né? O teu... Dizem que sim. Dizem que sim, com certeza, cara. Com certeza. Eu vou tocar a primeira, então. Olha aí, como é que é o nome dessa música, cara? Isso é o Shot Lição. Shot Lição. Foi a primeira música que tu aprendeu a tocar? A primeira música que eu aprendi é a primeira que eu... Na verdade, hoje eu ensino uma antes, né? Que é do Orlandinho Rocha, o Rochinha, que foi aluno do mesmo professor que ensinou o meu pai e o meu irmão. E aí ele criou uma música chamada Engatinhando. Ah, pra ensinar, uma música mais tranquila. É uma música bem didática. Essa é didática, mas essa, Engatinhando, ela é aquela música que tu consegue sair da primeira aula quase tocando ela e muitos alunos saem tocando, né? Então, a partir do terceiro ou quarto ano, eu passei a aderir ela como primeira música, só que até então, a música mais fácil que eu executava era o Shot Lição, que o pai ensinou. Então, eu sempre iniciava os ensinos com as duas primeiras músicas que eu aprendi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho